...aldo Mauro Santana. Você sempre foi um jogador muito espontâneo, não apenas nas palavras, mas também no comportamento. E passou uma impressão de desconforto e descontentamento no primeiro tempo com o Ceará. Esse sentimento existiu e é que se deve. Sim, como ele falou, eu sou muito espontâneo, sou uma pessoa que de coração é assim, independente do que seja, quanto para o bom quanto para o ruim. Mas não, eu estava no banco, óbvio que eu não gosto de ficar no banco, que é qual jogador que gosta. Eu quero jogar, quero ajudar, mas também respeito meus companheiros, respeito quem entrou. Então, vi que muita gente falou muita besteira, principalmente da camisa, que eu não estava com a camisa do Flamengo. Sendo que contra o Fortaleza eu também estava com a outra camisa, entrei, fiz o gol. Depois falou que eu não quis dar entrevista, falou que também que eu não treinei, sendo que nem teve treino dos reservas. Eu sei que quando eles falam essas coisas, eles ganham ibops. Então, eu sei que é normal que eles começam a reparar em tudo. Se eu ficasse sorrindo, é porque eu estava feliz de estar no banco. Se eu ficasse triste, era porque eu estava bravo de estar no banco. Então, confesso que eu não gosto muito de falar sobre isso, não respondo eles. Mas, já que a pergunta foi feita, está aí a resposta. Outra coisa que eu acho que nem deveria ser perguntado, não existe isso. Claro que em um grupo de 20, 27, 30, não sei. Mas aqui no CT tem, sei lá, 50, 60 pessoas que trabalham ali diariamente, ter afinidade com uma pessoa é normal. Mas aqui dentro do clube, que praticamente são os mesmos jogadores que ganharam em 2019, não tinha panela. E quando perde, tem. É uma loucura muito grande que está sendo criada. Mas, creio que, como eu falei, o Daibop é o Flamengo, tem jogadores grandes envolvidos. É normal que falem, mas não existe. Eu acho que do grupo que foi campeão, não está dois, três? Dois? E, então, não tem por que ter panela. E, se não existe, é realmente muito engraçado. Monique Daniello, Esporte Interativo. Essa semana, muita coisa foi falada em relação à falta de comando. Vocês sentem que falta uma figura no dia a dia para colocar ordem na casa? Não, a gente tem sempre aqui pessoas que dão respaldo para a gente, como o Landim, que vem aqui às vezes, como o Marcos Braz, que está aqui sempre, o Spindle. Tem o nosso treinador, que está com nós diariamente. Então, não sinto que falta isso. Eu sinto que faltam os resultados. Porque aí, quando a gente ganha, tudo é maravilhoso. Bruno Cantarelli, TV Bandeirantes. São vários aspectos a serem analisados no momento como vivido pelo Flamengo. Mas, na sua opinião, qual é a principal mudança, a mais urgente que precisa acontecer agora, para que o Flamengo brigue até o final pelo título? Vem ser. Simples assim. Vamos lá, raiz da simplícia, gol. Na última coletiva, Sene disse que um dos motivos por você ter começado o jogo contra o Ceará no banco, foi ele ter identificado que você e o Bruno estavam jogando muito distantes. Mas, vocês sempre se notabilizaram por jogarem bem próximos. Isso é algo pedido pelo Rogério, um sistema de jogo. O que foi que mudou? Eu acho que, como a gente também joga muito tempo junto, é óbvio que as defesas também já se ligam mais na nossa movimentação, nas nossas parcerias. Então, é normal que também a gente seja muito bem marcado. Mas, a gente tem treinado muito isso com o Rogério. A gente tem tentado se aproximar mais. Mas, creio que os números provam que a gente tem dado resultado. Claro que pode ser melhor. A gente quer melhorar. A gente vai melhorar. Então, creio que a gente vem fazendo de tudo para se aproximar mais dentro de campo e fazer boas jogadas. Não só para a gente, mas também para outros jogadores. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Nos últimos dias, o assunto liderança do elenco foi muito falado no noticiário do Flamengo. Quem você destaca como líder ou líderes no elenco? E como eles estão agindo nesse momento complicado? Eu acho que cada um tem a sua liderança. A gente tem o Vili, que fala mais com a gente, não tanto com a imprensa. A gente tem o Diego Alves, que dentro de campo é um líder. Temos o Diego, que fora de campo também é um líder e também dentro. Tem eu, que também sou um líder, mas totalmente diferente deles. Como jeito de ser espontâneo. De, às vezes, ir em cima do juiz. Às vezes, brigar com outro jogador do time adversário. Temos o Gerson, que é um cara que vem se mostrando que tem comprado nossa ideia de ser um líder. Então, eu acho que a gente tem muitas lideranças. Tem o René, que está aqui há muito tempo. Tem o Arão, que tem mais de 300 jogos com a camisa do Flamengo, ou está para fazer. Então, liderança é o que não falta. Eu acho que o que falta é a gente continuar trabalhando assim e vencer os jogos. Porque aí vai ter líder para caramba, vai ter vitória para caramba, vai ter todo mundo feliz. Pedro Henrique Torre, SPN. Chamou atenção contra o Ceará, a cena na qual você entrou em campo para sentar no banco antes do início da partida. Ainda sem camisa de aquecimento e sem chuteiras. O quanto você reserva, de fato, incomoda? Muito. Eu não quero ficar no banco. Mas ninguém quer. Quem quer? Ou você acha que quando o Pedro estava, ele estava feliz? Quando o Michael não está entrando, ele está feliz? Todo mundo tem sua parcela de vontade de querer ajudar, de querer ajudar o clube como o Flamengo, de ser campeão duas vezes seguido do brasileiro. Mas creio eu que, como eu falei, a camisa, não sei se vocês já perceberam isso, mas na Europa é muito normal isso acontecer. Eu fiquei contra o Fortaleza, sem camisa. Eu fiquei nesse jogo sem a camisa. E não vejo isso como um problema. Fiquei sem a chuteira porque eu tive uma lesão muito séria no tornozelo. E a minha cobalha parece um gesso no tornozelo e se incomoda um pouco. Então, não vejo problema nenhum com isso. Como eu falei, gosta de se falar porque vai dar ibope. E como eu falei, se eu estivesse sorrindo, é porque eu estava feliz em nem ir para o time. Se eu estivesse triste, é porque eu estou bravo com o treinador. Então, creio eu que, independente de como eu ficasse, se eu ficasse pronto para entrar em campo, iria sair matéria. João Pedro Granetti, coluna do Fla. O Flamengo foi uma equipe que se notabilizou pelo poder de reação, mas isso não tem acontecido ultimamente. Contra o Fluminense, vocês saíram na frente, mas o adversário melhorou. O Fla não se reencontrou e sofreu a virada. Contra o Ceará, o time sofreu um gol logo no início e não conseguiu reverter o placar. Para você, qual aspecto pesou mais nesses jogos? O tático ou o psicológico? Eu acho que se a gente for analisar, a gente está falando de um time que venceu a Libertadores faltando três minutos. Estamos falando de um time que, contra o Racing, fez o gol no finalzinho. Então, a gente tem esse poder de reação, sim. Mas creio eu que a gente, sim, precisa melhorar. A gente precisa, talvez, matar os jogos antes ou ter mais cuidado taticamente e psicologicamente para não sofrer os gols ou se sofrer, correr atrás para virar a partida. Então, eu acho que, sim, a gente precisa melhorar isso, precisa fazer mais gols, precisa tomar menos gols, que é importante. Então, eu acho que o nosso time vem trabalhando isso muito durante a semana e para a próxima segunda-feira, a gente poder fazer um jogo muito bom contra a equipe do Goiás e vencer. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Para você, qual é o principal motivo para o Flamengo não estar conseguindo conquistar bons resultados nas últimas partidas? Eu acho que é uma mistura de coisas. Eu acho que não é só incompetência nossa, mas também mérito adversário. sendo que a gente tem que minar isso. A gente vem estudando o Goiás durante a semana inteira e como eles também vêm estudando a gente. Então, creio que, sim, é uma mistura de coisas e a gente precisa melhorar, precisa melhorar em bola parada, em lances que talvez a gente não dê muita importância e acaba levando gol. Então, a gente tem que melhorar num todo para poder fazer uma partida com o Vicente, não só ganhar, mas também jogar bem. Guilherme, Rádio Bangu, gostaria que você falasse de como é a sua relação com o Sene e como é a relação do grupo, em geral, com o treinador. É muito boa. Como eu falei, com o Domi falaram que eu tinha brigado com ele no vestiário, que eu não gostava dele, sendo que a gente sempre teve uma relação muito boa com o Jorge também e agora com o Rogério. É um cara que eu tenho aprendido muito, é um cara que é um espelho para a gente, pois está sempre aqui no CT trabalhando, está sempre do nosso lado conversando sobre tudo, não só sobre futebol, mas também sobre a vida que ele tem, que ele teve no futebol. É um cara experiente, que já venceu tudo e está aqui de corpo e alma. Então, a gente também está junto com ele, para poder ajudar ele e ele também ajudar a gente. Ivan Halpe, TV Globo. O Flamengo desta temporada está muito aquém do de 2019. Na sua visão, por quê? Analisando esta temporada como um todo, quais foram os principais erros cometidos pelo Flamengo? Eu acho que comparar o Flamengo de 2019 é uma coisa injusta com qualquer time do Brasil, porque, na minha opinião, o que aconteceu em 2019 vai ser muito difícil acontecer de novo. Um time vencer com quase 100 pontos, ganhar brasileiro, libertadores. Então, claro que é o mesmo time, claro que a gente tem o potencial para fazer aquilo de novo e para vencer de novo, e é isso que a gente quer. Mas são tempos diferentes, a gente está com outro treinador, a gente tem outros jogadores, jogadores diferentes, jogadores que também agora são marcados diferentes, como eu, o Bruno e todo mundo, você vê que o jogo contra o Flamengo é diferente para eles e para a gente também tem que ser diferente. Então, eu acho que é muitas coisas, mas se a gente for analisar o 2020, a gente foi campeão de algumas coisas, sim, perdemos a Copa do Brasil e a Libertadores, que era o que a gente não queria, que a gente não podia, mas aconteceu. O que a gente tem é o brasileiro, que a gente foi campeão, que a gente é o atual campeão e a gente briga para ser campeão de novo. Então, como é que um grupo que venceu tudo em dois anos atrás, esse ano não pode vencer? Como é que um time que brigou por uma Libertadores, faltando três minutos, faltando dez jogos, vai desistir? Ou a torcida vai desistir? Eu acho isso impossível. O técnico Rogério Senna tem sido pressionado, assim como aconteceu com o Dominec. Qual a persália de culpa no elenco, no momento difícil, pelo qual atravessa o Flamengo na temporada? Pressão vai ter, é Flamengo. Mas quem não gosta de uma pressão? Quem não gosta de vir aqui, tendo todas as condições de vencer? Eu sempre comentei com meus companheiros que, às vezes, eu jogava em alguns times que queriam empatar, que queriam conseguir um resultado ali de um ponto. E vir aqui para o Flamengo sabendo que você tem que vencer todos os jogos, isso é a melhor coisa para o jogador do mundo. Saber que a torcida está ali te apoiando para poder vencer, também te cobrando para poder vencer. E a gente tem capacidade para isso, é muito bom. E o Rogério sabe disso. E sei também que ele sabe lidar muito bem com isso. Então, o que a gente tem que fazer? Vencer os jogos. Simplesmente assim. Não pensar no nosso concorrente, se pensar assim na gente para poder vencer. E quem sabe lá na última rodada a gente será campeão. Rafael Melo, canal Raflamelo. Durante a semana houve muitos protestos de torcedores, tantos nas redes sociais quanto no Ninho do Urubu. Diante dos insucessos do time nos últimos jogos, como o elenco tem encarado as manifestações da torcida e o que vocês jogadores podem falar para eles? Se perguntar se eu acho certo, não. Não acho certo. Não acho certo. Mas eles vieram aqui. Não foi algo tão pacífico, né? Porque eu fiquei sabendo que amassou um carro de jogadores aí. Então, se é falar que eu acho certo, não. Mas a cobrança que eles têm com a gente em rede social e no estádio quando eles estão lá e quando eles vêm aqui falar com a gente numa boa, eu acho que sim, é correto, porque eles têm razão de cobrar a gente. mas a gente também está trabalhando para poder vencer. Ninguém está aqui para poder botar a cara lá no domingo e perder o jogo na segunda, na quinta. A gente sabe o quão bom é ser campeão com o Flamengo. E eu sempre falei para as pessoas que eu jogo no Flamengo por causa deles. Eu quero estar naquela vinda lá de novo lotada. Aquele, para mim, foi um dos melhores dias da minha vida. para a gente fechar, Gabigol, manda um recado então para a torcida. A gente que está sempre lá no Maracanã sente uma falta absurda na transmissão. Imagino que vocês, jogadores, também... Ainda mais eu. Pois é. Você que tem essa energia com a torcida, manda um recado para eles que estão aqui te acompanhando na Flamengo TV e claro, te adoro. Eu acho que agradecer. Agradecer pelo apoio deles. A gente sabe que eles cobram porque esperam algo muito bom da gente. E o que a gente pode fazer é só uma coisa. Falar menos e vencer. Valeu. Obrigado. Obrigado, Gabriel.